O jogador Griezmann aceita reduzir o seu salário, é, né, pra poder jogar no Barcelona, né, então ele aceita, porque a crise na Europa tá grande, isso você não sabe, tá pior do que o futebol brasileiro, então ele, o Barcelona tá querendo seduzi-lo, mas o Barcelona não tem muito dinheiro, não pode pagar muito, né, tá todo endividado, tá quebrado, então Griezmann aceitou reduzir a pedida dele pra ir pro Barcelona. Sabe quanto Griezmann aceitou reduzir por ano? 31 milhões de reais, gente, é dinheiro que não acaba mais, Griezmann vai ficar pobre desse jeito, peraí, se ele aceita reduzir 31 milhões, quanto será então que ele não está ganhando, né, né, ô meu Deus, ô dinheirinho bom. O francês estaria disposto a deixar o Atlético de Magri após a eliminação na Champions League, né, tamanha é a vontade dele jogar no Barcelona que o Griezmann, né, do Atlético de Magri, teria concordado em reduzir significativamente seu salário. O Atlético, mano, é um dinheiro, ah, eu, 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 ah, rapaz, eu não sei como ver, isso pra mim é um salário mínimo, ele deve estar pensando assim o Griezmann, né, porque vai ser, parece que vai aceitar ir pro Barcelona. As informações são do jornal catalão Mundo Deportivo, né, com sotaque. De acordo com a notícia do Mundo Deportivo, o atacante campeão do mundo com a França recebe atualmente 23 milhões de euros, cerca de 103 milhões anuais, certo? Mas estaria disposto a ganhar apenas, somente, minguados, 16 milhões de euros, cerca de quase 72 milhões de reais por ano no Barcelona. Fazendo uma continha rápida aqui, é, ele, né, jogando atualmente no time que está, né, do Atlético, está ganhando uma bagatela de 8 milhões e 600 mil reais por mês. É um salário razoável, né, é um pouco mais que o salário mínimo no Brasil, então é um salário razoável. Mas se ele for para o Barcelona, de 8 milhões e 600 mil por mês, ele receberia, míseros, mais ou menos 6 milhões de reais por mês. Meu Deus, eu vou parar por aqui a notícia, porque um jogador de futebol se esforça, trabalha tão duro, correta seus objetivos, para numa reta dessa, ter seu salário reduzido, minguado, como é que ele vai sobreviver, se ele ganhar quase 8 milhões e 600 mil por mês e vai ganhar somente 6 milhões. Ou, será que ele vai conseguir comprar pirulito para os filhos dele? Mandar lavar o carro para pagar 20 reais ali na esquina para lavar o carro? O Grisma? Eu me falo lá, gente, vou fazer uma vaquinha na internet, aí, intitulada, vamos ajudar o Grisma a manter o salário dele, porque esse salário é reduzido, gente, é demais, é demais. Gente, é dinheiro que não acaba mais, né, mas para lá é muito dinheiro mesmo, mas para a gente aqui, se lá é muito, aqui é pior ainda, apagou a minha tela, mas voltou aqui, né, então tá aí, seriam, portanto, 31 milhões a menos na conta dele, ou seja, ele vai ficar mais pobre, tomando, assim, para o Barcelona, 31 milhões, né? É uma redução de mais ou menos 30% do salário. Você que está me vendo agora, 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 pegue caneta, papel ou uma calculadora, pegue seu salário que você ganha, faça aí, desconta 30% e você aceitaria receber 30% em outro lugar? Tá? Faça essa conta aí, se você ganhar 10 mil, 30%, 3 mil, você ia sair para ganhar 10%, para ganhar 7 mil em outro lugar? Você iria? Hein? Se você ganhar mil, desconta aí, 300 conto, vai ganhar 700 em outro lugar? Você iria? Mas o Grisma foi, ele está arriscando a vida financeira dele, está arriscando os fundos que ele tem na poupança, ele está arriscando, de repente, não poder, começando isso todo final de semana. Ele ia no McDonald's todo final de semana, agora vai ter que ir a cada 15. Ele ia na praia todo final de semana, agora não dá. Ah, agora ele tem que, porque ele está ganhando 30% a menos, ele tem que fazer conta muvuca dele queima, porque o dinheiro está pouco agora, né? Então está aí, o Griezmann está aí praticamente com o pé no Barcelona, né? Tem uma multa rescisória que o clube deve pagar o Atlético para contratar Griezmann. Apenas, apenas, a multa rescisória, apenas, para o Atlético Magri, 200 milhões de euros. Aproximadamente 900 milhões de reais. Rapaz, eu vou desmaiar. Eu nunca falei de números tão grandes assim em dinheiro. Mas por contrato, o valor vai cair para 120 milhões de euros, cerca de 539 milhões de reais em julho, justamente quando o Barcelona planeja contratá-lo. Então o Barcelona está já preparando aí um golpe aí para dar um tiro, misericórdia, pá, Griezmann vai para cá, vai ganhar menos. Eu não sei como o Griezmann vai viver. Depois a gente vai ter que criar uma página na internet para ajudar Griezmann a viver em paz, porque o salário dele vai ser reduzido. Tá aí, então, ó, Barcelona de olho em Griezmann, né? E Griezmann aceitou essa reduzida salarial aí que ninguém aceitaria, mas ele aceitou. O problema é dele, ele vai viver chupando o dedo. Não vai comprar geladinho todos os dias, não vai comprar picolé na esquina todos os dias, ele vai ter que se maneirar aí. Mas tá aí, ó, Barcelona tá jogando duro em cima de Griezmann.